Olá, hoje vamos dar dicas para quem vai ao Feirão da Caixa nos dias 25 a 27 de maio em Curitiba. Dicas para o consumidor que vai comprar um imóvel novo. Bom, a primeira dica para o consumidor que vai ao Feirão da Caixa é procurar com calma o imóvel de sua preferência, ir com tempo a todos os estandes e visualizar as ofertas que mais lhe agradam. O consumidor, como segunda dica, deve prestar atenção nos custos extras, custos que estão em cada aquisição do imóvel. Por exemplo, financiamento, alguns custos são por conta do consumidor e não tem como parcelar. Uma segunda dica é o consumidor reservar parte do que vai gastar para questões de registro de 5 a 10% no valor que ele pretende gastar. O consumidor, na escolha do imóvel ideal, ele deve prestar atenção na taxa de condomínio que vai ser orçada, em questões também do IPTU, essas questões devem ser colocadas na ponta do lápis. O consumidor que vai adquirir um imóvel usado, que também estão sendo vendidos lá, deve prestar atenção quando for fazer a visitação em questões de pintura, estrutura, questões que são fundamentais para a escolha do imóvel. Além disso, o consumidor, dessa vez que deseja adquirir um imóvel novo, deve prestar atenção em aspectos contratuais. Esses aspectos da obra falamos no vídeo anterior, você lembra? Confira os documentos que você deve levar, que estão em uma relação aqui abaixo, para você ir ao feirão com toda a documentação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a atenção. Espero que essas dicas vocês possam utilizar na sua visita ao Feirão da Caixa 2018. Fiquem atentos ao nosso canal e até o próximo vídeo.